Oi pessoal, estamos aqui para mais um podcast Segundeiro Raiz, hoje também muito especial com a dupla que viralizou na internet e parece que viraliza toda vez, viralizou um tempo atrás, agora viralizou de novo, estamos aqui com Cláudio e Matheus, sejam bem-vindos rapaziada. Rapaz, você falou eu Matheus? Eu vou te falar, é uma honra demais estar aqui, a gente viu um vídeo seu, olha só, a gente estava começando, eu assisti você no TikTok e o que acontece, quando a gente gravou aquele vídeo com a Hoje Não É Nosso Dia, que eu vi você fazendo lá, você humilhando a gente, não sei, fazendo bonito, cara, a gente ficou honrado demais com aquilo e hoje é uma satisfação estar aqui com você. Satisfação é minha, seja bem-vindo. Maior lindo para mim, né Cláudio, que sou segundeiro, segundeiro aprendiz, então qualquer um, professor, é bom demais. Obrigado, seja bem-vindo, então vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro que era com vocês, fala de onde vocês vieram, a região que vocês moram, de onde vem, né, o Cláudio e Matheus, a história, no comecinho ali. Cara, é, a gente veio, a gente é da Bahia, São Desiderio, Bahia, de um povoado chamado Ilha do Vito. Certo. A 40KM lá da sede e não é fácil não, né Matheus? A gente começou cantando na igreja, né, a gente começou na igreja católica e daí o Cláudio começou primeiro, eu não cantava e sei lá, cara, eu não me via na música, daí o Cláudio começou a cantar ali na igreja, o pessoal, o Cláudio sempre foi mais carudo, né, que eu acho que o povo, não sei se dá para perceber, mas eu sempre sou um pouco mais tímido que ele, né, ele, já ele é bem carado. Brincadeira, mas... O povo só dá a briga que vai dar mais tarde. Brincadeira. Daí a gente iniciou ali e, cara, e meu cunhado ficou, ah, o Matheus, cara, testa o Matheus em segunda voz, isso, aquilo... Esse cara não queria cantar comigo nem a troca de surra. Na verdade, tipo assim, eu não fui, ah, tipo, o pessoal me pegou e jogou, sabe? E me jogou e lá eu fiquei. E aí eu acho que, eu acho que isso é típico da música, né, cara, você, quando você começa e você, parece que a cada degrau vai se encantando mais ainda, vai criando, o amor vai aumentando, né? Isso. E aí, cara, eu caí nessa aí de fazer segunda, aprendendo com minha mãe ali. Na igreja? Minha mãe cantava ali na igreja, eu sabia que não era a primeira voz. Sim. Minha mãe cantava assim. Errado, errado não, estranho, né? Ela cantava, a igreja, todo mundo cantando ali, era lá no meio, lá diferente. Pra mim era errado, porque eu não sabia que era a segunda voz. Você não sabia que era, né? A sua mãe fazia a segunda. Minha mãe fazia a segunda voz. Eu acho que, do natural, cara, nunca nem tive a curiosidade de perguntar isso pra ela. E aí, eu cheguei, eu ouvi ela cantar, eu comecei a imitar minha mãe e tal, e ficava notando que, tipo assim, eu achava que era errado porque era diferente da primeira, mas eu sabia que não era errado, tipo, de não ter junção. Tinha junção. Sim. Só que era diferente. Só era diferente, mas eu vi que não era o errado, que eu quero dizer, tipo, de desafinar dessas coisas. Sim. E aí, minha mãe começou, eu começava cantando igual a minha mãe, cantando igual a minha mãe. E aí, em algum, eu dava o outro canto, o Cláudio cantando, e eu fazendo igual a minha mãe, sem minha mãe. E você acha que isso, tipo assim, pelo fato dela fazer a segunda, você prestar atenção e conseguir copiar ela, isso aí, tipo, seria um fator principal pra você conseguir fazer a segunda voz? Cara, assim... Porque, assim, se fosse ouvindo a música normal no rádio, assim, era uma coisa que te chamava a atenção. É outra voz ou não? Foi mais por causa da sua mãe mesmo que você conseguia ouvir ali mais de perto? Então, o que que acontece? Eu nem ligava pra música, senhor. Nem ligava. Eu nem ligava. A gente ouvia rádio e tal, tudo mais. Só que daí, eu não tinha uma conexão com a música e tal. E aí, logo que o pessoal começou, meus cunhados começaram a pedir pro Cláudio me chamar ali pra igreja pra testar uma segunda voz e coisa e tal. O culpado de tudo é eu. Daí, eu comecei... Aí, a gente parece que de perto, a gente começa mais a prestar atenção nas coisas, né? Que foi onde minha mãe ficou cantando ali. Eu acho que, por ela estar mais perto, ali ela começou a dar uma clareada a mais na... O que é a segunda voz, né? Sim. Que aí você consegue ouvir de perto. Sim. Eu perguntei, sei, por quê? É o seguinte, quando eu fui começar a fazer... Eu queria aprender a fazer a segunda voz. Eu já cantava razoavelmente a primeira voz, tocava instrumento, só que eu não conseguia fazer a segunda voz, não conseguia nem ouvir direito, assim. E eu tocava na igreja também. Tocava em igreja e tinha sempre um pessoal que fazia a segunda voz. E rodas também. Nisso ali, eu conseguia ouvir a segunda voz e cantar junto. Mas se fosse ouvir no rádio, eu não conseguia. Por isso que eu perguntei pra você. Porque acho que essa proximidade ali, ela ajuda demais, né? Sim. Na evolução, em aprender, em conseguir fazer. Porque o que que acontece? O Cláudio, ele tava lá no altar, fazendo primeira. E a gente... Minha mãe sempre foi de costume levar todo mundo pra igreja, desde pequeno, né? A gente foi ensinada assim. E ali, eu ficava do lado de minha mãe. Então, querendo ou não, a segunda, a segunda, né? Que eu não sabia no momento, mas que ela fazia ali, tava muito presente pra mim. Né? Foi isso aí que deu gatilho pra você fazer a segunda. Deu boa, né? A segunda é intuitiva. É. Tá, agora deixa eu entrar nessa parte de que vocês viralizaram ali. Que o primeiro vídeo que eu vi de vocês foi esse que viralizou. Que eu acho que dá algemas invisíveis, né? Algemas invisíveis. Essa algemas, eu vou te falar. Algemas invisíveis, né? E esse foi o primeiro mesmo que viralizou? Não. Ou não? Não. Quem viralizou primeiro foi a Andorinha Machucada, não foi, né? Ah, foi, foi. Andorinha Machucada. Andorinha Machucada chegou a mais de um milhão. Mais de um milhão e duzentos mil. Foi um milhão e duzentos mil no Instagram. No Instagram. No TikTok também. Aí, algemas invisíveis, vem que eu ando depois? Algemas invisíveis, você... Aí veio luz acesa, depois de Andorinha Machucada. Depois veio Andorinha... Caramba, então eu tô uma cacetada. Aí veio, primeiro veio a Andorinha Machucada, segundo luz acesa, e terceiro veio algemas. Que algemas invisíveis, a gente nem iria gravar ela. O que que acontece? Eu, o Matheus tava na... Pode falar, né? Fica à vontade. O Matheus tava na rede lá, deitado. Chego nele e falei, ô, Mané. Falei, ô, Matheus, vamos gravar uma moda aqui. Rapaz, eu achei essa música bonita, eu coloquei no ouvido assim. Tava em dó maior lá, né? Aí eu falei, vamos fazer essa música. Como a gente canta no tom mais... A gente fez em dó sustenido a música. Nossa, você faz mais agudo que o original ali. A gente fez no dó sustenido. Daí, o Matheus deitado na rede, eu falei, não, moço, eu queria mesmo gravar só pra stories mesmo. Não gravar pro feed, não. Eu falei, ah, pra stories? Então, eu nem vou sair daqui. Vou nem sair daqui. O Matheus pegou o meu... Eu falei, de jeito, eu nem vou sair daqui. Deitado na rede aqui e tal. Começando a cantar. Aí, eu fui lá pro meu ouvido aqui e tal. Falei, não, vamos voltar de novo. Teve um negocinho que eu não gostei, não. Voltei de novo. A gente é chato pra isso. A gente se cobra muito, sabe, William? Mas é, mas é... O pessoal acha que, tipo assim, você grava um vídeo lá, o vídeo viralizou, aquela coisa mais linda. Só que, às vezes, não é de primeira, né? Não, às vezes... Às vezes, vai também. Como já teve vídeos aí que... Eu, particularmente... A Luz Assis. Eu não gostei, William. Eu também não gostei. Tipo assim, não é que eu não gostei, né? Eu acho, tipo assim... Tinha alguns detalhezinhos que eu queria... Não que eu achei que tem alguma coisa errada ali. Que eu queria agregar. E eu vi que, talvez, isso também não seria o ideal, né? E aí, o que que acontece? Eu tô bonito ali, olha. As câmeras do William é boa, né? Daí, cara, eu percebi assim... A gente se cobra, né? Eu, às vezes, tipo... Sai a linha de minha mãe e fica assim, todo mundo lá em casa... Meu Deus, como é que vocês querem gravar de novo e tal? Vocês estão ficando loucos? Vocês estão ficando loucos. E você com uma pulga traidor, ele querendo refazer. E a gente fica querendo... Ô, Claudio, e aquele detalhezinho? Cara, parece que assim, a gente nunca... Nunca chega ali, tipo... Ah, cara, tá 100%, tá bom. Acho que a gente... Porque a gente se cobra muito. Então, o que aconteceu na Luz Acesa. A gente começou a gravar e tal. Eu falei, Claudio, você vai postar? Não, não vai postar. E a gente postou. Aí, o que que aconteceu? Essas algemas invisíveis que estavam na rede. E daí, o Matheus começou a fazer o segundo. Eu falei, gravamos lá, gravamos outra vez na segunda. Gravei já a segunda vez. Falei, Matheus, vou postar no Stories aqui. Daí, a pouco, eu analisei. Fui lá no quarto. Eu tenho isso. Eu ponho no fone de ouvido. Fica lá, vendo os detalhezinhos. Eu ponho no fone aqui e escuto várias vezes. Eu escuto várias vezes. Minha mãe fica com rave. Meus cunhados ficam morrendo de sorrir, que às vezes, assim, ele fala de jeito. Pega o celular aqui, tipo... Eu tô... Eu tô passando aqui... Ou eu ou ele tá lá longe, assim, ouvindo o vídeo e tal. Aí passa aqui. Aí para, assim. Volta esse vídeo de novo aí e tal. Sabe? Aí eu fiquei no ouvido aqui e tal. Pra testar o vídeo de perto e testar o vídeo de longe. O que que acontece? Eu ponho em vários cantos, ó. Dá pra mim ver, né? É porque a sonoridade muda, dependendo do jeito que você ouve, né? Aí eu pus isso no ouvido e falei, Moço, Matheus, vamos... Eu postei no Stories. Quando foi com cinco minutinhos lá, o vídeo no Stories. Engajou pra caralho. Peguei excluído os Stories. Aí eu falei, Matheus, vamos pôr isso aqui no feed. Fazer um rio isso aqui. Pus lá. Rapaz do céu. Eu falei, Matheus... É tanto, Willian, que a gente tava com uns... Tava com uma quantidade de seguidores bem, bem, assim... Boa. Tava uma quantidade de seguidores boa. Não era... É porque já tinha outros vídeos ali, né? Daí o que que acontece? Eu peguei... Pus assim... Cara, eu deitei. Quando foi no outro dia, quando eu prestei atenção, eu falei, Matheus, olha isso aqui. Você foi me acordar e falou assim, olha como é que tá isso aqui, o vídeo que a gente gravou ontem. Cara, seguidores. Eu fiquei assim... Seguidores chegando. E o pessoal... E muita mensagem, o direct travava, assim. Nossa, a Nayara Azevedo mandou mensagem, daí vai, vai. Ela seguiu, né? Ela comentou e seguiu nós ali. Daí começou, velho. E eu falei, Matheus, eu acho que o negócio deu bom. Acho que deu bom. A gente fez fazer um ferrão tropeiro e chegou no feijoado. Daí eu falei... Não, que o feijo e um tropeiro seja ruim, né? Eu fui feijo tropeiro. Daí o que aconteceu, velho? Eu falei, Matheus, a gente gravou isso aqui e vamos ver o que que vai dar. E foi girando, foi girando. Daí a pouco veio um mestre, um homem aí, um tal de... O Willian Segundeiro. Uma lenda. Chegou e fez o vídeo lá, tal. Cara, eu acho que você foi a primeira pessoa que pegou o vídeo pra fazer um remix ali, que é falo no Instagram, né? Acho que é assim. Eu acho que você foi o primeiro e depois veio o Leandro e tal. Pra mim já era um vídeo que já tava lá no tempo, já. Cara, eu não sei. Eu acho que, assim, eu não sei se você foi exatamente o primeiro, mas foi um dos primeiros a fazer o remix daquele, de Algemas Invisíveis. E detalhe, né? Sobre o vídeo e tal, que a gente fala, ah, não, vamos gravar de novo, vamos gravar de novo. Às vezes, tipo, não é que a gente grava, pra gravar um vídeo demora, meu Deus, grava 50 vídeos. Às vezes a gente grava 10 vídeos. E a gente vai escolher o primeiro, o que a gente gravou primeiro, entende? O primeiro ali, a gente vai escolher ele. A gente grava pra, assim, tipo, é pra comparar. Às vezes a gente grava pra se autocorrigir. Eu e meu irmão tem isso de... Pra você ver, cara, que não é nem questão de querer, meu Deus, querer ser os professores, querer se encar, ser professor um dia, né? Querer se encar ali e tal, tudo mais. Eu acho que é a nossa curiosidade, o nosso amor pela música. Daí a gente... Nós estamos cantando uma música aqui e tal. Claro, vamos gravar aqui. Pra ver. É porque ouvindo, você gravando e ouvindo depois, você consegue ter mais clareza dos detalhes. Porque na hora de cantar, às vezes passa um negócio bem sutilzinho. Sutilzinho, passa. Mas depois que você ouve, você vai ver os detalhezinhos ali, né? E a gente tem... Se tem algum erro. E a gente tem esse negócio também do... Do ângulo, né? Do ângulo que a gente tá gravando. Tipo assim... Posicionamento de vocês? E o posicionamento... É. Porque eu tenho uma potência vocal mais que ele. Muito mais que eu, né? Eu não tenho tanta potência vocal comparada a ele. E aí, o que que acontece? Às vezes a gente tá cantando uma música assim, e aí eu e ele paro assim... Cláudio, é... Tipo assim, tem... Pra muitas pessoas, tem gente que pede, né? Que tá ali com a gente na hora. E fala, não, eu quero esse vídeo pra mim. E pede ele já na hora. Entende? Porque pra ele já tá bom, meu Deus. E pra gente, eu falo, Cláudio, eu acho que essa posição não tá legal. Porque a gente fica questionando assim. A gente não tem um gravador profissional. A gente não tá no estúdio. Então, aqui tá o vento e tal, tá essas coisas aqui. Então, tudo vai influenciar na gravação. Então, já que isso aqui não é o ideal, não é um estúdio e tal, tudo mais, vamos ver o que que a gente dá pra fazer... Com o que tem. Assim, com o que tem. O que que a gente faz? Pede pra turma ali ficar silêncio. Ah, barulhou uma galinha. Meu Deus, isso é... É beck louco. A gente gosta, a gente gosta demais. Barulhou passarinho. Até nos vídeos nossos tem passarinho lá no fundo, tem galo, tem moço. Mas é tanto quando vai pra um local pra nós vamos gravar, só vai eu e ele. Quando tá lá em casa, o pessoal tá gravando lá em casa mesmo, mãe, todo mundo eu peço que faça silêncio. Total, não quer barulho. Barulho do povo conversando. É, sei lá, cara. Acho que... Tira o foco da gente, né, e tal. Porque eu acho assim, eu e ele... A gente tá entrevistando aqui o Claudio e o Matheus. Aqui tá o Willi e o Segundeiro. O Willi e o Segundeiro. O Segundeiro e o Raiz. Daí, a gente meio que grava ali e tal, e pede pro pessoal fazer silêncio, e às vezes não é nem, tipo, preocupado com a... Ah, com o que nós vamos postar, e o povo isso e aquilo pra viralizar. É só pra... Primeiro nos agradar, ali. E... Pelo fato de ter viralizado essa música, que é do... Que sucesso de Paula Paulinho. Aí, por agora, por última, semana passada, né? Sim, semana passada. Viralizou mais uma, que é também... Do de Paula Paulinho. Isso. O que que acontece? Deixa eu explicar isso pra você. Vai lá, vai lá. A gente gravou a Malu no TikTok, tem tempo já, tem um tempo. Mas o Matheus gravou lá no Paraná, inclusive, a gente cantando aqui e tal. Matheus, vamos postar essa música? Eu postei no TikTok. Um milhão e duzentos mil. Nossa. No TikTok? No TikTok. Tudo bem. Aí, beleza. Gravei, ela não... Gravamos ela no DVD, mas não postamos no YouTube, postamos só no Instagram. postei ela no Instagram um milhão de visualizações. Tudo bem? Eu falei, mas não entendi, mas tá tudo certo, graças a Deus, tudo certo. Ah, um milhão enterrado? Aí, eu fui, eu tava mais ele ali, eu falei, Matheus, o pessoal cobrando, o pessoal parece que, sei lá, eu gosto de ver vocês cantando Malu, quero ver vocês cantando Malu, a gente vai lá e responde, gente, tem tal vídeo assim, se não fica, procura aí. A gente fala. Daí, pede de novo, tal, tal. Falei, Matheus, vamos gravar. É, peguei o celular aqui, o pessoal pergunta, como é que vocês ensaiam? Como é que vocês fazem isso? Como é que faz aquilo? Falei, vamos demonstrar pro pessoal só um pedacinho só. Ah, vocês fizeram aquele comeceio? É, comecei aquilo ali, eu disse, vou subir, subiu o vídeo, meu amigo pipocou de novo. Eu falei, aí que é que o Zão quer matar nós de cacete mesmo. Então, tem uma semelhança muito grande o jeito de vocês cantar. O timbre, eu não sei se é tão parecido, mas eu acho que o jeito de cantar lembra muito de Paulo Paulino, principalmente quando vocês estão cantando de Paulo Paulino. Quando canta outros artistas, eu acho que não é tão parecido, não, mas quando canta de Paulo Paulino, eu acho que aproxima, minha opinião. Vocês já tentaram alguma coisa assim de fazer um vídeo junto, um feat, um clipe e tal? cara, eu acho que hoje, né, no Instagram do Claudio Matheus, todas as nossas redes sociais, eu acho que hoje é o, é o pedido de participação que mais tem, né, cara? Mais tem, nas redes sociais. É tanto que, é viralizado isso aí também. Ah, é? Nossa senhora, o pessoal mais pede é Claudio Matheus e de Paulo Paulino. Sim. Eu, cara, eu acho que, e por coincidência, eu acho que é por causa disso, né, eu acho que pelo pessoal achar que, que parece muito, os timbres ali e tal, tudo mais, e, e o povo acaba que, sei lá. A gente tem o maior respeito pelo de Paulo Paulino que, tanto é que a gente tem. Realmente os caras são, são lendas. É lendas. Os homens são, é astro demais os caras. Eu e o Matheus não chegam nem perto de eles. Não, os caras, os caras cantam demais. E assim, mas se um dia for pra gravar, não é um sonho mais. Mas chegou a ter algum tipo de contato, alguma tentativa, alguma coisa assim, de conseguir, alguma resposta deles ou não? Cara, é, o pessoal que, que, que tá administrando a carreira da gente hoje, a Audiovis Music, eles, eles falaram que entraram em contato, só que daí, tipo, o pessoal não falou nada, acho que não sei se, se obteve um retorno. É, se teve algum interesse. Mas nós, tipo, tudo certo, né? A gente... Respeita a opinião deles também, né? Não sabe também nem se eles, se eles querem ou se também não querem. Tipo, a, a, a nossa, a gente não, 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 a gente não, na verdade, não acha nada, porque, é tipo um muro aqui, né, cara? Eles tão do lado de lá, e às vezes eles não tem tempo, não tem isso e não é aquilo. A nossa admiração é a mesma, né? A gente fala muito, porque o pessoal, pede muito ali, né? E tal, fala assim, é, fala que, que até a gente, a gente imita ali e tal, e na verdade a gente, a mesma referência, eu não vou negar que o, o de Paulo e Paulinho não é referência pra gente. Porém, a referência que o de Paulo e Paulinho não é pra nós, o Zezé Luciano também é, o Milionário Zé Rico também é, o André Andrade também é, entende? A gente não tem, assim, um ídolo fixo, porque o Willian, é, é, o Christian Ralf, é, e entre outros, eu acho que eu vou esquecer um monte de falar aqui, e o Willian tem muita gente boa, né, cara, nesse sertanejo aí. Nossa, anos 80, anos 90, dali pra trás, nossa senhora. Por isso que é difícil, moço, como é que você vai dizer assim, ah, eu tenho esse cara, é meu ídolo, isso e aquilo, moço. É, é muita gente boa. Eu fico sozinho na mesa, mas de lá, quando coloco uma moda, eixi, meu amigo, dá cada tapa na mesa, assim, como essa moda. Também que essa aqui é grossa. Se a gente beber, isso eu vou te contar, né? E detalhe, a gente não bebe, né, tem gente que fala assim, cara, como vocês é, são cantor sertanejo, são dupla sertanejo, e as músicas de Paulo Paulino, a gente vai ver. Pô, então tá um alerta aí, né? De repente, quem sabe, né, um feat, né, de Paulo Paulino, vai ser difícil escolher uma música, hein? Ixi, vai ser difícil escolher uma música, vai ser difícil cantar perto. Cantar perto dos homens. Eu tava com eles, semana passada, a gente fez um show em Fran, que eles fizeram lá, nós fizemos abertura, né? Eles estavam lá, fizeram um show lá, cara, é sensacional, cara. Os caras cantam bonito, né? Nossa. É um negocinho assim, ó, chega posturado, retinho assim, detalhe. E vai aquela voz ali, parece que nem tem uma banda com eles, assim, sabe? Porque às vezes, se você vai cantar com a banda, você meio que tende a querer impostar um pouco mais, mas pra poder sobressair. Sim. E, cara, parece que eles estão cantando as vozes violando aqui. Coisa linda demais. Muita alinhadinha, Nossa, demais. Olha isso, abração pra dupla de Paulo e Paulino aí. Vocês são, vocês fazem parte da nossa história, né? Deus abençoe vocês de verdade. Tamo junto. Já intima eles. E voltando ao assunto lá da igreja, lá, vocês chegaram a fazer dueto na igreja? Cara, a gente faz, mas não sabia que estava certo. Eu e ele, tipo assim, eu sou um cara leigo da música, eu não entendo nada da música. Nossa, você está sendo modesto, né? É que talvez você não entende da teoria, mas que você... Pra pôr no papel, ele não entende. O que que acontece? Cara, eu cantava, assim, mas eu não sabia se estava certo. Eu falei, o Matheus chegava de mim e cantava, mas a gente não sabia se estava certo. Eu só percebia que estava bonito. Eu falei, eu não sabia se... Na altura do nosso conhecimento, ali no momento. Nosso conhecimento. Aí eu não sabia se isso era chamado de dueto, mas que era bonito. O ouvido já acusava que era bom. Sim, estava bom, estava bonito, né? E dá pra lembrar algum aí que vocês cantam? Qual que era? Quer pegar o violão? Pega o violão. Entra na minha casa, Entra na minha vida, Mexe com minha estrutura, Sara todas as feridas. Era essa, né? Era essa aí. E, tipo assim, aquelas tradicionais zonas mesmo, assim, de missa e tal, tinha alguma também ou não? Sim, é aqui, Olha o violão aqui, ó. Quer ver? Quer pegar o violão? O músico é assim, né? Só pegar o violão. Te amarei, te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. É, só cantar, só tocar na igreja também. É, a gente cantava muito, cara, pode falar, pode falar. A gente cantava muito isso lá, é porque, a gente tinha as referências ali, também do Padre Marcelo, né? na época tinha, é, fez um sucesso nessa época, e algumas músicas que, nossa, a gente cantava muita música. O que você quer fazer? É, aqui, gente, galera, esse nomeou nessa tábua aí. Essa aqui é um presente pra vocês, esse presente aqui, é, é um presente da Finanza Prime, que é um dos patrocinadores aí. Rapaz, eu acho que eu tenho que colocar mais perto, como é que é? Mais perto de você. Mais perto de você. Finanza Prime é um dos patrocinadores aqui do podcast, né? E esse presente aqui, ele é feito pela TW, Targin Woods aí, pra vocês levarem aí, personalizados, um pra cada um, Caralho. Pode abrir, fica à vontade. Me dá o meu, porque se não tem que ter mais novo, rapaz, como é que é o nome mesmo? O nome da, 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 o presente da Finanza Prime, e esse presente é feito pela TW. Finanza Prime. Finanza Prime. Não, Claudio, abre isso aí, rapaz. Abre, abre. Agora eu vou virar o Tiringa, velho. Ih, William. Quer tirar aí? Ué, tô sem saber até tirar esse negócio. Só tirar essa borrachinha. Negócio bonito é esse, moço? Rapaz, eu só não sei se vocês vão conseguir, vocês vão ter que despachar a mala pra levar isso aqui no avião. Olha isso aqui. Eu vou, nem que eu vou de jumento, mas que eu levei, eu levei. Ei, poca não sei lá a passagem. Como é que tira esse negócio aqui, William? Pode puxar o elastiquinho pra lá, pra trás mesmo. É, pode ser assim. Rapaz, que coisa linda, hein, cara? Caraca, rapaz, olha isso aqui, gente. Quando vocês for usar lá, ali, ih, moço, nós vamos, quando a gente estiver comendo um, qual de Matheus, olha lá? Meu Deus do céu. Um carneirinho ali. Uh, carneira bom, Uh, nós gostamos, Essa, finança prime, né? Finança prime. Finança prime. Deus abençoe vocês, de verdade. Aí vocês mostram talento, hein? Muito obrigado, de verdade, vocês aí. E eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Já estão convidados com minha galinha lá em casa, viu? Você, William Segundeira aí, é a boa. Nós vamos, né? Pega o jumento, nós vamos pra lá. Já leva a faca, já que eu não vou conseguir levar. Mas é que eu vou levar com todo carinho. Nossa senhora, Olha que coisa, William, mano. William, como é que coloca esse trem aqui? Deixa ele aqui. Que peixeiro, né? Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai estiver vendo isso aí, ele vai, pai, você não vai pegar isso aqui não, viu? Porque meu pai, William, não é nem em outro, agradecer, turma, obrigado, tá? Vocês, realmente é, é fera na arte, Rapaz, é o Finanza Prime, gostamos de ver. Finanza Prime e TW. TW. TW Targinudes. Pessoal que faz, é, faca, taba de carne, tudo quanto é acessório pra, pra churrasco. É mesmo? Depois, já vamos pegar o Instagram aí, eu gosto, a gente, cara, a gente é apaixonado em churrasco. Quando for usar, me chama. Cara, porque... Você não vai ganhar essas facas, não, pra gente, pra gente os melhores pratos, assim, é galinha, caipira e churrasco. Galinha, caipira e churrasco, eu também gosto. Pra mim, é zero gay, carneiro, carneiro. Eu também gosto de um... Carneirinha, eu também gosto de um pirãozinho de peixe. É, peixe, não é peixe, não é comigo, né? Não é? Você não gosta de pescar? Você gosta de pescar? Nem de pescar, nem de pescar, nem de comer peixe. É mesmo, mas se tiver uma pescaria, tiver um churrasco, eu vou. Pirãozinho, traí. É sério. A trairinha murcha de um sol, você bota ela no sol lá, só pra secar, e você no outro dia meter o cacete. Eu duvido, se você for lá naquele lagoa pra nós lá, não vamos falar demais, senão tu sai com o imbama ali na porta. Viu? Canta as duas modas que viralizou aí, do de Paulo Paulino? Claro. Vou acompanhar vocês aqui. Pega o jogo. Com o Willian perto aí, agora nós vamos fazer o... Vamos fazer em lá maior, né, Matheus? Vamos baixar meio tom que tá de manhã aqui. Fica à vontade. Espero que eu compro os tons. Malu, né? Malu, né? Em Londres eu a conheci Numa madrugada Na mesa de um bar Um sorriso sutil, confiante Vir no seu semblante O brilho nobre no olhar E surpreso, feliz Eu fiquei quando convidou Me ao seu lado sentado Depois de uma taça de vinho Me chamou pra dançar Perguntei o que faz E o seu nome Desviou o olhar Não quis me falar Perdi a conta E saí da avenida Ouvi, me espere Também vou No agito da noite urbana Sem trauma e sem drama Sua história contou Em silêncio no carro Ficamos quando suas mãos O meu corpo tocou No abraço, meu beijo Trocamos Me levando para o céu azul Com o sol me aquecendo Acordei onde mora Não sei Seu nome é Malu 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 O autor que fez a nossa história Não usou caneta nem papel Colocou algemas invisíveis em nós dois Feitas de destinos Planejou antes e depois Passou o tempo E o amor de primavera Já durou tantos verões Tem mais gente nas fotos Renovando os votos Pra outras estações Nossas algemas foram feitas de amor E por mais que uma briga aconteça Eu não vou ficar longe de você Não sou louco de mexer No que o destino traçou O autor que fez a nossa história Não usou caneta nem papel Bom demais Deu um Zé Rico em mim Bom demais, cara Parabéns pela Você está doido? 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 A gente agradece demais, William Deus abençoe Eu costumo dizer isso Não que os elogios De quem não vive da música De quem é leigo da música Que os elogios É menos importante Mas eu acho que ambos Tem sensações diferentes O elogio dos fãs ali Alguns leigos da música A maioria deve ser músicos também E o elogio de quem conhece da música De quem conhece de canto igual você Obrigado Então a gente agradece demais Isso é louco Vocês vão ouvir muitos elogios Tem que criticar também, não tem? Cara, eu acho que Tem uma galera que entra lá e Eu acho assim Que a crítica Ela está para todo ser Que tem nessa terra Está para nascer um Para agradar o povo Para agradar todo mundo O que acontece? Cara, é bem uma minoria Eu nunca Para ser sincero Eu acho que de 100% aí Eu acho que 2% Não tem A gente não tem Nem 5% Cara, a coisa mais difícil Que tem é De alguém criticar a gente Ah, que bom Tipo de criticar Chegar e falar É claro que Em falar essas palavras A gente não está dizendo Que a gente A gente é aprendiz A gente tem muito Eu tenho muita coisa Para aprender O Claudio tem muita coisa Para aprender Mas assim Como a gente falou É bem uma minoria Sim Mas sempre tem um ali, né? Mas sempre Mas sempre tem alguém Sempre tem alguém Chegar Ah, eu não gostei Eu queria que Que fizesse Ah, não sei o que Ah, isso e aquilo A maioria O pessoal Comenta bastante Que não é nem uma crítica É um elogio Para mim Dizendo que Ah, é o Léo Moura Cantando É o Gustavo É o Gustavo Lima É o Gustavo Lima Da Shopee Aí Eu falo É, velho O Gustavo Eu acho o Gustavo Muito fraco de dinheiro Você Gustavo Lima Beijo para você, meu querido Fala comigo, bebê Cara Aquele local que vocês gravaram O vídeo ali da Da Luz Acesa Da Luz Acesa Não, Luz Acesa Foi Luz Acesa, eu acho Se é o que eu estou pensando Não, da Não, eu estou dizendo da Mandurinha machucada Não, da casinha A Luz Acesa Casa de pau a pique É de vocês mesmo ali ou não? É da gente Sim, cara É da gente mesmo Ali se derrubar um problema, William É? Ave Maria Porque assim Ali é A gente mora num A gente mora num povoado Desculpa A gente mora num povoado Ali de São Desidero Né? Como a gente falou Chamada Ilha do Vito Aproveitar Mandar um abração para lá Alô pai, alô mãe Um beijo, um cheiro para vocês E todo o pessoal aí da região É E aí, William A gente mora Na Ilha do Vito E a gente vai lá para a roça Lá nós chamamos de roça Porém, cara A nossa conexão é lá Certo É lá que a gente Porque tipo Aqui é tipo Aqui no povoado É tipo uma pousada Você vem dormir Entende? E aí E a gente vai para lá E acho que de lá Que traz Até as inspirações Para as modas Nossa, senhor Lá eu abro a guerra Eu acho que Eu acho que tudo aquilo Sei lá, cara Isso não é certeza, né? Mas Eu acho que tudo aquilo ali Influencia No caso Aquela casinha ali Não é onde vocês moram Não é Não é onde a gente É também onde a gente mora, cara Porque a gente A gente fica muito tempo ali Entendi E eu creio que morar também É onde você fica A maioria do tempo, né? A gente Dorme ali Num povoado e tal Mas uma necessidade De estar ali na roça Porque Outro detalhe A gente vive também Hoje a gente está vendo Da música ali, né? De acordo com Aos poucos Perdão Que a gente está crescendo Mas a gente também É da agricultura familiar A gente sempre foi ali De plantar o feijão lá O arroz lá A batata Para o gasto ali? Sim Só para o gasto Às vezes Quando dava um acertozinho assim Falar A gente deu um saco de arroz Um dia Batata Mas é tudo para o gasto mesmo É Mas o povo É assim Não são todos, né? Mas muita gente Quando a gente Come arroz de casca O pessoal já chegava Tem gente Para E para pisar, né? Meu Deus E cara Não sei se você já Você já comeu arroz de pilão? De pilão, não Eu vi que Arroz de pilão? Arroz de pilão Mas como que é? Eu vi que não Porque é o susto Que ele tem de pilão Na época De arroz Com casca Lembro que tinha uma máquina Que a gente comprava E lá para nós Lá para nós também É uma máquina A máquina Você pega aqui Ah, então descasca no pilão Isso É no pilão A gente planta o arroz lá E vem Cole ele Bate ele no tunel Ali Leva para o pilão Espera ele Põe o sol para secar, né? A gente põe ele no pilão E mete o cacete Hum, tá Nesse caso Aí a gente vai limpar Só para Ele fica Ele fica mais quebradinho É, então Por isso que eu Ele fica mais quebradinho Ele fica mais Ele fica mais Mais pastozinho ali, né? Ele não é Tinha umas máquinas também Que antigamente Aliás Tem até hoje Tem até hoje A máquina quebrava alguns Ele separava esses mais quebrados Para um lado A gente já chegou a fazer isso Lá em casa Levar para a cidade lá e tal Cara Você acredita que parece que a preferência Nossa Sempre É Para o pilão Parece que Quando é no pilão ali Eu não sei se é porque A máquina ali A ideia de mandar lá na cidade Para passar na máquina Veio surgir depois Parece que Desde o pilão ali Parece que o pilão ali Tem mais Mais quebradinho Tem mais quebrado, né? É E com galinha caipira, cara Ou eu fico Eu fico salivando É boa Vocês vão ter que chamar eu Já E cara Ali É uma cidade pequena lá Sim A nossa cidade tem o que, Matheus? Eu sou meio 33 mil habitantes, né? É mais ou menos isso, né? Não é tão pequeno Mas tem Como é que é o A rotina de música lá? Tem lugares para você se apresentar Bares Tem Tem uns Tem uns casos de show Eu acho Não sei se Se foi essa maneira Que você Falou Eu acho Me lembrou muito O pessoal que pergunta A gente Pelo fato da gente ser sertanejo Na Bahia, né? Isso, também Também É Cara, lá tem Como a gente mora ali No Oeste Baiano Creio eu Posso estar falando bobagem Que é a região Que mais curte sertanejo Na Bahia, né? O Oeste Baiano, Cláudio Você acha? Sim Eu acho que sim A nossa região Oeste ali Você quer falar? Sim É Predomina mais o sertanejo Por que? Eu vou falar isso É a região que está mais Voltada para o agro Para o agro O que que acontece? A gente está a cento e poucos KM Da divisa Goiás E a gente está a novecentos KM Do Salvador Entendi Capital Ah, estão mais perto De Goiás Do que da própria Estado da Bahia, né? A capital da Bahia, no caso Tanto é que a gente não conhece a capital É? Nunca fui na capital A gente conhece Não que a gente não tenha vontade Só não achou oportunidade É A gente conhece A gente veio conhecer a praia Foi aonde, Douglas? Balneário Camboriú Balneário Camboriú Ah, no sul No sul A gente foi conhecer a praia lá Foi Não conheceu da Bahia Eu não conheço Só para você ter ideia A gente tem uns amigos lá Lá da Bahia Os caras lá Acho que você já falou Na banda Sem Pareia Sim Os caras Sim Da vaquejada ali e tal Sempre chama a gente para ele lá Inclusive a gente está devendo até Uma galinha para nós Mas não vamos lá O que que acontece? Peraí Eu e o Matheus nunca pisou O pé assim Para o lado do Nordeste Assim Aprofundar para o lado do Nordeste Eu sempre Eu tive vontade Tenho vontade de ir Mas eu não sei o que é que está É Deus É porque Eu não sei o que é que está acontecendo Eu acho que o estilo, né? Acho que é o estilo Querendo ou não O pessoal é ciente disso Eu acho que eu não estou falando nada Para magoar ninguém Nem o pessoal da minha região, né? Então acho que é porque O sertanejo é mais para cá, né? É E daí O que que acontece? Acho que as coisas ficam direcionadas mais para cá Não tem o que fazer Mas assim A gente tem uma vontade grande assim De aprimorar mais Porque a gente conhece mais A gente conhece a capital do Goiás E conhece mais cidades Parece que do estado do Goiás Do que da Bahia Sim Entende? São Paulo Mas a nossa essência ali É Mato Grosso Baiano É É A vontade ali do Acho que Pelo fato já de nascer no Nordeste Acho que não tem Não tem como, cara Cara, eu já fui No Nordeste Várias vezes em praia Mas nem se compara com as daqui, cara É demais É Bonita lá? Muito bonito, né? Eu vejo assim Eu acho que na Bahia mesmo Nunca fui Mas eu já fui Porto de Galinhas Porto de Galinhas Porto de Seguro Maragogi, né? Alagoas Maragogi Massa, hein? Fortaleza ali É Fortaleza Isso eu não vou para Natal É Ih, você está um cara chique, hein? Tem que dar a descansar Trabalha demais Você está certo Inclusive E cara Eu vi que vocês foram para Goiânia Vou até mandar um abraço para o Leandro Voz Que eu assisti um pouco do podcast lá com ele Inclusive ele está devendo vir para cá também Ele falou que vem Mas não está demorando Não, o Leandro Cara Eu admiro Eu admiro Admiro o Leandro Assim Ele pega Ele está Ele é muito assim De ouvir uma música Ou ouvir uma voz Um trem Ele dá uma de bobo, né? João Sem Braço Ele está achando que eu conheço Dá uma de bobo E aí ele vai lá E vai no No piano No teclado ali E começa A futricar as coisas E o que eu admiro dele é isso Né? Ele Ele Porque tem Tipo Como você tem Sua especialidade no canto E alguns especialistas no canto aí Tipo o Vlad também O Vlad O Vlad O Vlad Ali, cara Beijo, gato Loucura ali Ele é loucura também Eu acho que De tanto mexer ali com canto Você tem que dar uma briga feia Não, eu vou Eu acho de tanto De tanto mexer ali com canto e tal Às vezes Explica-se de uma forma De uma forma muito profissional, né? E às vezes eu vejo o Leandro E até o Vlad Borges Eles facilitam muito, né? Entendimento, né? Eles facilitam muito o entendimento Assim, de uma forma Que você realmente entenda Tipo Quem não conhece de nada de música Chega ali e já entende O que ele quis dizer Exato, exato Exato E voltando ao assunto então Acabei mandando abraço pro Leandro Mas o assunto era Goiânia Vi que vocês foram pra lá Essa saída de vocês Do Da Bahia Pra ir pra outro estado É uma coisa assim Que vocês foram em busca De oportunidades mesmo De tentar alguma coisa assim Meio que Às cegas Assim Teve um dia lá William Que O negócio azedou tanto Que azedou Que eu falei Matheus Que agora É meu cuspi que lambei Eu falei Agora lascou Aí o que que aconteceu Eu falei Goiânia, né? Goiânia? Bahia Ah, tá Eu falei Os caras estão rachando de rir de nós O que que aconteceu Moço O Vocabulário diferente Os caras O que que acontece Eu falei Matheus O negócio aqui Meu amigo Tá feio Tá feio Isso antes de viralizar? Antes de viralizar Eu era mais Muito antes É Sabe A minha coisa De matar um Um cara com facão cego Com as costas do facão Tá igual esse Feio Aí eu falei Moço Quer saber da coisa, Matheus? Eu vou ajeitar O Matheus era menor Eu também era menor Os dois menores Os dois menores A gente achou Só que eu tinha identidade Ele não tinha Ah, tá Eu não tinha Eu era igual O Matheus O bujão de cunzinha Só tinha registro O que que acontece O Matheus Tava desse jeito Eu falei Moço Quer saber da coisa? Meu amigo Vamos pra Goiânia Eu falei Deu uma louca lá Eu falei Mãe Cheguei na mãe Falei Mãe Nós vamos pra Goiânia E tal Antes eu cheguei no Matheus Fui no ouvido Ele falei Quer saber da coisa? Nós vamos chegar Vamos arrumar A bolsa nossa A bolsa não Como o pessoal fala Os panos de bunda Peguei lá Botei na sacola Sacola Pus lá E o violão Falei Quer saber da coisa? Nós vamos sentar A gente ficou sabendo Não sei se o pessoal Tava enganando nós É porque Que o Gustavo Linho Morava Num condomínio E na frente Olha a viagem E na frente Tinha um semáforo Semáforo Agora eu vou te falar Tanto semáforo Que tem em Goiânia Você acha que nós já sabemos Mas e Então tinha alguém Pra Não Alguém Alguém Tipo Teve um cara A primeira vez mesmo Teve um cara Teve um cara Que chamou Essa foi a segunda vez A primeira vez mesmo Teve um cara Que chamou a gente Pra ir Pra ir pra lá E beleza A gente foi Eu sem documento Não tinha nada Depois arrumamos um jeito Não vou nem aprofundar Muito nesse caso Ainda tem possibilidade De empresa Da vez nosso empresário Advogado Verdade E aí cara E aí a gente A gente teve essa Essa oportunidade De ir pra lá Cara A oportunidade assim Sabe Não é oportunidade Era uma coisinha E pra Pra não machucar Minha mãe Porque a gente sabe Que não é Não é mentir pra ela A mãe e o pai Tem o espírito Protetor ali né É típico né De mãe e pai E aí A gente Foi pra lá Não mãe Tá tudo certo Isso e aquilo Cara E fomos pra lá E acredito que a gente Ficou Até A gente foi até Minas né Sem documento Viajamos com o B.O. Cara Chegou lá em Goiânia Pra voltar Eu tive que fazer um B.O. E fomos pra Minas B.O. do que isso Boleto de ocorrência lá não A justiça Como se eu tivesse Perdido o documento Ih cara Eu tava Eu tava querendo Evitar as palavras Pra não ir preso Mas parece que vai Dessa vez E aí Doutor Douglas Copete E aí cara Enfim A gente Foi pra lá E o cara Levou a gente pra lá Só que Eu e o Claudio Não acostumamos Cidade Grande O Claudio Que ficava igual O veio a pedir da mãe Chorava o tempo todo O tempo todo Mas Vocês chegaram É Vocês chegaram lá Em busca de alguma coisa De oportunidade De bar Cantar e tal Sim Mas o que Vocês se depararam com o que lá A pressão da cidade A gente não aguentou Primeiro que a gente Ali da roça Não aguentou ficar ali Meu pai Iria fazer A gente tinha até um pessoal lá Que queria Ajudar a gente Assim E tal Só que Aí a gente Meu pai precisou Fazer uma cirurgia E cara E tipo assim Pai e mãe Pro Claudio e Matheus É É ponto fraco Entende? E aí Porque a gente é muito A gente A gente sabe muito Do esforço De minha mãe E do meu pai Sabe com a gente Assim É uma história longa E aí Cara Meu pai precisou Fazer uma cirurgia E acho que O povo até ficou Chateado Até hoje E tal Eu e o Claudio Não pensou Duas vezes Largo lá Daí eu vou Cuidado do meu pai Meu pai foi fazer cirurgia Como é que nós ia Só tinha E o homem é grande Precisa andar com ele Nos braços E aí Ele foi fazendo cirurgia Como é que a gente Iria deixar ele E aí Voltando pra lá E daí Que chegou A outra oportunidade De ir pra Pra Goiânia Eu falei Matheus Pra voltar Isso Aí eu falei Matheus Você vê Nós vamos Vamos sentar na frente Da casa do Gustavo Lima Qual o semáforo Eu ficava sem saber Qual o semáforo A gente sentou Em qualquer semáforo De dizer que era dele A casa Porque o pessoal Não explicou direito Pra nós E eu falei Vamos sentar na frente Da casa dele A gente montou No ônibus e tal Fomos até Ir em um No ônibus Ia dois Um amigo nosso Ia O Marcos O Marcos E o Cássio Daí Falou assim Ô Vocês vão pra onde E tal Não pra Goiânia Vocês vão ficar onde Eles Por coincidência Eles até não iriam Viajar junto Mas por coincidência Quando nós Tava viajando Ele decidiu viajar E tal E a gente foi Pra Goiânia Ele perguntou Onde é que nós Iria ficar A gente falou Que não tinha lugar De ficar Porque realmente Nós foi pra isso Foi de qualquer jeito Isso Eu falei Vamos cantar lá Ver algum cara na rua Que não bater Tocar violão pra ele Vamos ganhar ali Uma maneira Aí quando chegou lá Ele falou Ô deixa eu te apresentar Vocês pra um Pra um tio meu Que ele gosta de ouvir Música Assim e tal Inclusive o tio Wells Hoje a gente tem Chama ele De tio né Porque a consideração Por consideração E a consideração É enorme Beijo Tio Wells Beijo Modengo O que acontece Ele Cara Ele chegou E nós Falou assim Bota esses meninos Pra cantar pra mim aí Eu cheguei Pegou o violão Pra cantar né Comecei a cantar Aí o Matheus Ele também Aí ele falou Gostou Canta mais uma Falei ó O velho gostou E ele é bem sincerão O que é bom eu digo O que é ruim também eu digo E aí ele falou E é tanto que ele nem falou Muita coisa Canta bonito Canta bonito Dá pra tocar aqui Dá pra tocar aqui Ele falou Vocês vão ficar onde? Eu falei A gente tem lugar que ficar Ele falou Vocês não querem Vocês não querem ficar em casa Até vocês Ganharem um dinheirinho Vocês o dia que vocês Conseguem alugar Um local pra vocês Cara do céu A minha coisa É ter tirado uma pedra De cima de minhas costas Nossa Caramba Maria É enviado por Deus demais Aí eu falei E hoje Cara O cara é sem explicação demais Ele chegou lá Pegou a gente Pôs num quarto dele lá Ficamos Ficamos Eu e o Matheus Fico igual a que esse sapo Quando fica em pé de pote É que você tira com o rapaz Joga fora Que ele volta de novo Moço Nós gostamos Daí A gente foi acostumando ali Cara Tendo uma amizade Forte com ele Que toda vez que a gente vai Pra Goiânia hoje Se a gente não passar lá nele Nós tem que levar Alguma coisinha Ou chegar pra ele E falar assim Ligar Tio Elson A gente tá passando aqui em Goiânia Nesse exato momento Explica toda a situação Mas não foi fácil não Cara Não porque ele fica bravo Isso e aquilo Eu não sei Alguma coisa na gente Fala que a gente Tem o dever De fazer isso Né Gratidão É a gratidão por ele Cara Porque Eu ficava olhando o Claudio Tipo assim É Claudio Olha o tamanho de Goiânia Que Que a gente não tinha Nem onde ficar Nem uma lona Pra ficar debaixo Daí o que que acontece E aparece um cara daquele Dando um apoio Igual ele deu É Simplicação Falou bem assim pra gente Ó Vamos fechar um choco Lá em Em Umas Mas a gente pegou o carro Né Mas ele E pra lá Uma noite Uma chuva Aquele transtorno Sabe A gente tá resumindo a história Porque Porque se não Passava o dia aqui Daí Indo que pra lá Eu vi logo Um Um estirado No meio da estrada Um acidente que teve Já fiquei chocado Que eu nunca tinha visto aquilo Falei Matheus O trem aqui é feio Tudo bem Chegamos lá pra nós tocar Começamos a cantar As modas de Renan Daí O pessoal do Guai Ele gosta das modas Aí eu Começamos a cantar E eu vi meu telefone tocar Várias vezes Eu ficava pegado No telefone E eu falei Moço que dia Acho que esse telefone Tá tocando Como você toca Em barzinho Você sabe Quando foi de um espaço Pra música De uma música pra outra Eu falei Olha o celular Peguei o celular Meu pai Tinha ligando Dizendo que Uma irmã nossa Tinha falecido Morreu De acidente de moto Nesse caso Ela já tinha acidentado Fazia uns dias Só que daí Tava no hospital E tava tudo Tudo encaminhando bem Então pra gente ali Já E aí cara A gente Sobre da morte Da nossa irmã Ali cantando Aí pronto Nossa Como é que fica a cabeça Na sua hora Aí acabou Eu ia lá Terminamos o show lá Esqueci até de cachê Mas sim O cara O que acontece Pegando outro dia A gente Vazou pra Bahia Daí Ficamos lá Na verdade Eu lembro que Na época A gente nem queria vir Eu não queria vir Porque William Eu sei que vai soar Eu sei que pode soar Pra muita gente Assim Meu Deus É família Isso e aquilo Mas assim É o impacto Da dor É muito grande É muito grande Você imagina aí Você imagina aí Você tem sua mãe Você tem sua família Com saudade de você E aí você Você sai de casa Na expectativa De voltar Pra trazer Uma notícia boa Ou vir comemorar Algo bom E você Tem que voltar Pra um velório E tipo E alguém ali Da família E aí eu não queria vir Então eu falei Cara O Claudio Eu falava assim Eu ficava conversando Com minha mãe Eu falei O Claudio não mexe mais Com música Depois disso Eu falava Porque ele é bem mais Emotivo que eu Eu falei O Claudio O Claudio não mexe mais Com música Depois dessa E aí eu falei Que minha mãe Assim Por isso que eu fiquei Pensei na questão De não vir E nem só Assim Pela música Mas cara A gente não se vê Com estrutura Pra aguentar Essas coisas Sim Mas teve que ir Porque aí a gente Teve que A gente teve que vir Desculpa E que ir pra Bahia Fugiu o sapato E aí E aí cara Aconteceu A gente não vai Nem dar muito detalhe Porque é muito Muita coisa E aí E aí A gente A gente fazia os bicos Willi lá Em Goiânia A gente fazia os bicos Além da música Além da música A gente Trabalhava lá Eu falava E a gente pedia Eu falava Com um tio nosso Eu falei Ei Tive algum serviço Pra nós fazer aí Joga na mão do baiano E cara E foi logo aí Tava iniciando a pandemia Foi logo quando Minha irmã Foi antes ali então Aí quando eu falecer A gente voltou também Eu ia lá Eu jogo Arrufar o veneno Uma bomba de veneno Ali pra jogar no mato Fazer umas coisas Ô tio Roberto Rapaz Eu cortei um tal De um pé de amor Do homem lá Porque assim Vou contar essa história A gente ficou A gente Como na Aí já A gente vê A gente vê O velório do meu irmão Deixa eu contar essa história Pra seguir Calma Aí foi A gente ficou um dia Lá na Bahia E voltou Pra Goiânia E o que foi Que ele Vai contar essa história O tio Roberto Me ligou Falou assim Ô filho Amanhã Às Sete horas Sete e meia Tem como você vir aqui Pra você Pode dar um pé de amor Pra mim Vou dar Pode dar Tudo bem Eu E eu era Pra roçar a grama E eu Nunca Desculpa Interrompei Já tem trevejado Na foto não resolve E eu Eu nunca Eu nunca tinha Segurança Por favor E eu Eu nunca tinha Mexido com máquina Tipo Quem vê assim Mexido com máquina Tá pensando Que é coletadeira Baixa Eu nunca tinha mexido Com aquela maquininha De roçar grama Assim Ih rapaz Eu achava Interessante demais Aí ele falou assim Amanhã tem que roçar grama O cara falou né Roçar grama E tem que ir Passar veneno E eu falei E ele já tinha Mexido com veneno Passando lá no meu pai Né No feijão Essas coisas Falei Claudinho Eu vou na máquina Aí o que aconteceu Eu peguei Ele falou Pode dar né Eu falei No meu ponto de vista Meu e dele Era chegar o cacete No pé de amora É calar o pé de amora Tudo bem Rapaz Um dia antes A mulher dele Estava dengando O pé de amora Ela é enfermeira As amoras com os frutinhos bonitas A primeira vez Que as amoras Estavam dentro Primeira vez Ele chegou E dengou assim O pé de amora Eu ficava olhando Meu Deus O que é aquilo Porque eu nunca tinha visto aquilo Como é que alguém ama Porque pra gente Ela é muito natural Tudo bem Você já Dá na roça Pede tudo Quanto é coisa Aí eu falei Matheus Vamos ganhar o cachê Vamos ganhar o cascai nosso E não vai fazer o serviço Antes de ele acordar Antes de ele acordar Porque quando ele acordou Ele fica surpreso Aí Rapaz Quando deu Seis horas da manhã Eu mandei o Matheus pra lá Falei Matheus Caça um tesourão pra nós Tinha um cachê de tesoura Desse tamanho Não come um tesoura Que ele tem a manhã Olha o cara Olha Beleza Eu falei Matheus Joga do Nagrami Que na hora que ele acordar E lá vai ficar Aí eu falei Não pode ligar a máquina Que esse povo Liga aqui E eles acordam De dez horas em diante Peguei a Aí eu falei Eu vou Tirando os lixos aqui Enquanto você vai podando E virei as costas pra ele Virei as costas pra mim Ei William Fui podando Fui podando a gainha Podando a gainha Mas tava cheio de amora Tava cheio de amora Amorinha Boa Cara E fui cortando 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 Fui cortando Fui cortando Fui ficando Um montoeiro De ramo De amor Aí Dei a pouco Eu falei Eu falei Ele me chamou Eu tava de costas pra ele Olha pro cenário Que você vê que coisa linda Não E o Flávio se alto Elogiando mesmo Assim sabe Eu tava E aí E quando eu cheguei E quando eu cheguei lá Ele Ficou ruim Eu falei pra ele Eu falei pra ele assim Eu falei Claudio era desse jeito mesmo Não não Ele falou Que era desse jeito mesmo Eu falei Tá certo Cara Eu cheguei Cara Tava aparecendo Com tudo respeito Ao meu nordeste É claro que Isso aí é um cartão postal de lá Tava aparecendo um cacto No sertão Tava desse jeito Só o tronco Virado pra cima E ele chegou lá Tinha um galinho Tinha só o tronco Eu falei Moço Você quer saber Dando coisa Esse galinho Tá meio feio Me dá um machado lá Cara do céu Peguei um facão Peguei um facão Pra ficar mais retinho E aí nós pegamos E as galas Que tinham Sobrou o que? Uns pedaços desse tamanho Eu falei Claudio Sobrou problema Esse povo rico Eu falei Claudio Esse povo rico Ele é meio joado E assim O que que acontece? Bora cortar aqui Os pés E nós dividimos As torinhas assim Sabe? Botando no carrinho Falei Mateus vai carregando Deixa a planta E nós deixou Separar Separar de um lado E o outro Separar Os galhos Assim né O tronco da árvore De um lado E ficou O pé lá Tinha um lago Assim na perto Da casa dele Assim ó A minha mente Era o seguinte Pular no lago Ele ia vazar fora No lago Porque eu sabia Se ele ficasse bravo Se casa eles angascam Mas o Roberto É um amor de pessoa O que que acontece? Rapaz Tem uma sacada Na casa né Ele Era o quarto dele Um prédiozinho assim Levantou e tal E o cara que tem Um pouco de engaida Acorda Vai pro sol Roupão É moço Quando deu nove horas Da manhã Nove e meia E nós lá embaixo Ficamos comigo Meu filho O que você fez Com o pé de amor E eu lá embaixo Falei Mateus o trem azedou Nossa senhora Você não tem noção não Cara Foi meio que eu deteiro No meu coração Com a mão Arrogado fora E o Claudio Lá de longe Falou E fui mostrando pra ele E eu vendo ele Reclamando pro Claudio E eu lá de baixo Fingi que ia pegar um lixo Eu falei Falei Cara do céu E o pé de amor Da mulher Disse Minha mulher vai me matar Por causa que isso aqui É um não sei o que Eu falei Ô tio Roberto É a primeira vez Você tá dando flu Tio Roberto Olha o que que você me falou Pra me empodar O pé de amor E eu meti a tesoura Moço Cheguei nele lá Mas eu falei Ô tio Roberto Se o senhor quiser Eu canto 50 dias pro senhor Igual cigarro Sem pagar nada Só um dia que eu canto Aí ele falou bem assim Ei pega Vai barro Pega uma bomba de veneno aqui Vai barro falar pra mim E falou pra eu juntar E eu lá juntando o B.O. Aí rapaz Aí eu peguei a bomba de veneno Com o mato Com todo respeito Com todo respeito né Mas a mulher Passava assim Perto que A respiração dela Chegava Eu ficava igual o seu madrug Quando ela falava Bom dia Moço Aí Foi eu Moço Aí eu peguei a bomba de veneno Falei Tio Roberto Eu tenho as mães De mexer com o veneno Deixa que eu barro Falar um rato Pra você lá Como eu te falei Você viu que tá fazendo sentido né Que eu te falei Que o Claudio era carudo E que eu sempre fui Peguei a bomba de veneno Botei nas costas E pra lá Daí a pouco Tá aí Acabou a bomba de veneno Que já não mata Que isso O Matheus Dava um de gerente Isso aí No caso Deixava eu E vazava fora Eu ficava ali Rapaz Daí a pouco Eu tô aqui Eu tô vendo Falei Moço Já umas 5 e pouco da tarde Eu tô vendo Um helicóptero Vindo pro meu lado Eu falei Moço Esse trem Tá vindo pra onde E vindo E aproximando E aproximando Eu nunca tinha visto Um helicóptero assim Eu nunca tinha visto Um helicóptero assim Eu tô vendo Vindo com os oinho Já escurecendo Eu falei Moço Que já teve Foi um pouco sabendo Uma coisa Eu vou largar Essa bomba de veneno E eu vou esconder De trás Num pé de pau Moço Não tô falando Pra você Arranquei a bomba De veneno Das costas Não sei Quanto tempo Arranquei a bomba De veneno Arranquei a bomba De veneno Das costas E eu tinha uma árvore Assim Moço Eu cheguei correndo Fiquei de baixo Assim ó Eu falei Olha Esse trem Tá vindo pro meu lado E o desgramar Posou De frente Com o pé de pau Chega Tava sacudindo As gaias Tava ventando Eu falei O que que se um raposo aqui Pelo amor de Deus Esse trem perto de mim O rapaz Um vento Que eu segurava assim Abraçava igual De medo Aí o tio Roberto Chegou e falou assim Ô filho Com quanto tempo Tipo assim Eu Eu tinha A gente tava quase Quase indo embora né Tinha uns três Já tinha cagado o suficiente O tio Roberto falou Ele falou pra mim Filho com quanto tempo Dá pronta essa roça aqui A gente ir embora Com dois, três dias Falei Tio Roberto Eu já pensei Falei Se dar a zebra Eu vou estar na Bahia Eu falei Ele falou Com quanto tempo Dá pronta essa roça aqui Eu falei Sete dias Vamos embora com três Eu falei Três dias Tio Roberto Sete dias Tá pronto Tá moqueando aí Era pra matar o mato Rapaz Botei a bomba de menino Falei Que rateu foi bom Esse negócio O pé de amor Que rateu aqui Rapaz Do céu E a mulher ficou brava Com o pé de amor Ave Maria Cara Chega a dar um coração De nada É só de lembrar Vou falar agora aqui Sobre o A importância ali Das redes sociais Pra vocês O que que Trouxe tudo isso aí Pra vocês Essa questão da viralização Hoje vocês estão com Com o Douglas aí É De quando começou A viralizar De quando começou A dar um resultado Na internet pra vocês Até hoje É O que que Tudo isso proporcionou Pra vocês Cara Graças a Deus É O pessoal É Tem pessoas que Entendem E tem outras que não O ser humano Tem gente que Vê a gente Naquela casinha ali O pessoal Tem uns que Entende que Ah os caras São da roça Vão entender super bem Que o vídeo Tá assim Tem uns que já Vem pro outro lado Ah Vou lixando Pra esse vídeo O que que acontece Depois que eu e o Matheus Começou a viralizar Nas redes sociais O pessoal Começou A ter um pouco De respeito Comigo e com ele Certo Você entende Assim Tem gente E daí E daí O que que aconteceu Olha Quando eu falasse O que que O que que aconteceu É Começou O pessoal começou A E aí Vocês fazem Bazin Vocês fazem aquilo Sendo que eu e o Matheus De Bazin Nós já tava A gente fazia direto Sabe Tinha gente que não queria Contratar a gente Acho que só Porque a gente posta O que o Claudio Quer dizer Que a gente postava Uns vídeos Que a gente A gente postava Uns vídeos Na roça O pessoal achava Que eu e o Matheus Não tinha Quem é que vai gostar Diz assim No meu estabelecimento Dessas coisas Entendi Ah o que que acontece De quando os vídeos Começou a viralizar Pra cá Graças a Deus A gente O pessoal começou A entrar em contato Pra shows A gente começou A fazer uns botecos Mais de um Não que os outros Sejam Você entende É porque Você se promove Isso Aí a gente começou A fazer isso E começou A ir pras casas De show mais top Tanto é que Hoje já diminuiu Bem né Assim Tipo A gente quase Hoje não Tá quase saindo Dos barzinhos E querendo ou não Viralizar ali na internet Trouxe pra gente Tanto isso Quanto Eu acho que Cara A importância Não que a gente Era ingrato Nada a ver Mas assim A importância Do povo O que o povo Acha Atenção ali Para os pedidos O que o povo Tá gostando O que o povo Não tá gostando Porque as vezes Eles podem Nem falar Eles não falam Eu não tô gostando disso Tem gente que nem fala Mas você vai vendo Os resultados As coisas O que tá dando certo O que tá dando errado Uma forma boa pra nós E aí Uma forma De conhecimento E aí a gente foi Pegando mais Os macetes Os macetes De lidar com as redes sociais Eu acho que De acordo com o que o vídeo Vai viralizando Traz conhecimento Com a branca Paguei Eu acho que De acordo com o que vai viralizando A gente vai Dando conhecimento Em ambas As partes ali E eu Eu dei uma olhada Lá no trabalho De vocês lá A pedido de milhões A pedido de milhões Por que esse nome aí? Cara O que acontece Ele E o nosso empresário Deu um nome lá Que eu falei Ah Eles dois Tão um Tão meio fora do sentido E assim Dos nomes Não que estava ruim Só estava meio feio É brincadeira Estava massa O nome que eles estavam Estava tão massa Que não foi o nome Não escolheu Escolheu o meu O que aconteceu O pessoal começou Ei faz isso Faz aquilo Faz isso Faz aquilo Num acústico e tal Eu juntei ali Eu falei Cara Como tem muita gente pedindo Eu vou fazer A pedido de milhões Aí eu falei Matheus O que você acha Do nome A pedido de milhões Como tem muitas pessoas pedindo Fazer a pedida de milhões Sim E a gente colocou No projeto Deu certo A ideia foi Foi do Cláudio Foi Foi Se dizer que não foi Aí já é Foi A ideia foi Cara Eu vi que ali Que a ideia do projeto Foi realmente fazer Cantar as músicas Vocês viralizaram Ali os modão mesmo Então eu acho Que eu não vi Alguma inédita Não tem inédita lá Tem Então eu não vi tudo Mas eu vi que tem muita Tem uma inédita lá Chamada Bala Lojada Bala Lojada Verdade Bem sim Uma moda Já lançou? Já Sim Já aproveita e canta ela Então Faz ela Depois a gente continua falando Já que passou batido por mim Vocês mostram Aqui ó Tem amores Que nem deveriam ser Amores Opa Tem saudades Que nem deveriam ser Saudades Tá no galangelo Pra tocar Tem momentos Que só por apenas um momento Eu queria poder esquecer E é tão difícil esquecer Um dia ao dia vai amanhecer E no suspiro eu vou perceber Que eu já não tô te respirando E ainda que demore os trinta anos Um dia aos dias vão me ajudar E pouco a pouco eu vou te apagar Dos muros do meu pensamento Erradica você daqui de dentro Como uma bala alojada Tem que ir tirando aos poucos Se eu tentar tirar você De uma vez De mim eu morro Tenho certeza Tenho certeza Que um tanto Ainda mais Eu vou sofrer Demora Mas eu vou te esquecer E é tão difícil Esquecer Pra vocês Bala alojada Tá ensaiado até a fala do final É muito bonita essa música E é uma música que é bem Um estilo de vocês mesmo, né? Sim, cara Ali É composição de quem é essa? É do Rapaz, como é que é o nome? Ô Fabrício, você tá me devendo essa aí? É o Ixi, esqueci Passa o nome dos homens Os caras são lenda Os caras são lenda Ah, tem que depois pegar o nome dele aí É o cunhado do 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 Adriano Do Alberto Adriano Do Alberto Adriano Ah, cunhado Adriano? Sim, sim Eles compõem junto Eles compõem junto Os compositores É os mesmos da Leire e Leire, Claudio? Leire e Leire Os caras são? Como é que é? É o Adrian O Adrian O Adra O Adra, sim O Adra Tem o O Juni também E o Fabrício Cara, é Pra vocês hoje Por assim O repertório de vocês Tanto nas redes sociais Que vocês cantam os modão Quanto no projeto Que é bem modão Pro show É também assim? Tem alguma coisa de De atual assim ou não O que que acontece William Eu e o Matheus A gente Ama o modão A gente ama o modão Porém Tem a moçada Mais nova também Que curte Os outros estilos Universitário Que também a gente gosta Assim como também A gente admira Admira o modão Sim O universitário É Tem shows que a gente Tem que cantar Que é pra agradar também Sim Mas tem no repertório De vocês Mas tem no repertório Eu acho que não vai Mas o forte mesmo Eu acho que não vai ter Na mesma proporção Eu acho que não vai ter Na mesma proporção Do modão Isso no show Isso no show Não deixa de ter Universitário Porque cara A gente admira muito O Henrique Juliano Henrique Juliano Gustavo Lima Zaneto Cristiano E Então Tipo Tem músicas ali É Igual Cidade Vizinha mesmo Do Henrique Juliano Tem muita A gente acha linda demais E no caso É porque assim Gosto da Cidade Vizinha É uma música Que é uma música romântica É uma música romântica Então Ela fica meio que dentro Do estilo de vocês No caso Por isso que A gente tem esse Tem um Muito lado do universitário Ali que a gente gosta Porque tem muita Música romântica Linda Né cara O que que deu É só Você compõe Descobri um acorde novo Ali Você compõe Não compõe Cara Não compõe Eu nunca consegui Eu sou mais Da parte instrumental Inclusive Esse dia eu encontrei Vocês devem conhecer O Luiz Leandro Deve não O Luiz Leandro Um abraço Pra vocês Gondal Gêmeos Invisíveis É isso mesmo Casa da Avó Casa da Avó Estrelinha Eles compõem Demais Bem demais Vocês já encontrei Eles Nossa até fugiu O assunto aqui agora Não vou lembrar O que eu ia falar Enfim Mas o assunto Era pra entrei Na composição Porque É Pra gravar Depois daquela Passa a vela Pra Desculpa te interromper Eu não sou bom Eu não sou bom De tocar Não Tocou certinho Você tá entendendo? Ah Tocou certinho Manda abraço Desculpa No caso Pra vocês Por exemplo Futuros projetos Vai chegar Um monte de gente Vai mandar a composição Pra vocês Com certeza Mas O que vocês focam mais Pro projeto De vocês Autoral A gente A gente foca No sentimento Como a gente falou Que agora É a parte que A gente nem vai dizer Assim Ah Só no modão Acho que a música Que trabalha Com sentimento Com a verdade Uma música Que retrata Uma realidade Porque eu Creio que tem música Que Sabe Fala de uma história Ali Mas Às vezes Não é Só É um tema E hoje O que eu acho Que pega mesmo O povo Em algumas músicas Românticas É porque Tipo Quando ouve a música Ali Cara Nossa Mesmo Se identifica Com a música Né Então Eu acho que O foco maior Seria Vai ser isso A música Que mexer A música Que mexer Com a gente A gente vai Gravo E chega muita coisa Pra vocês Assim ou não é difícil Chega Chega Bastante Inclusive Quem manda bastante Pra gente É a Fátima Leão A Fátima Nossa Aí Ela manda a música Pra gente Willian Desculpa aqui Pode Pode Ela manda a música Pra gente aqui A primeira vez Que a gente tá cantando Eu não sei Seu amor é um lobo E voando em meu peito É um ninho fora do leito É um poço de solidão Seu amor é um pé de canta Procura Sua presença me cura É dor que tira com a mão Seu amor é um pato fofo Nadando Num lago que vai secando Olha aqui Não se vê Por você Eu conto estrelas com dedo Faço anoitecer mais cedo Eu só não faço chover Cara A composição da música Lobo uivando Olha a letra dessa música A gente não sabe nem se poderia Cantar ela A gente Já tá em primeira mão aqui Né Douglas Foi a primeira vez Que a gente apresentou essa música Assim Um podcast Essa vocês vão gravar? Sim Essa a gente vai gravar Ela é a composição da Fátima Leão Um dia A Fátima ligou pra gente Cedo Cedo Tanto que o Cláudio foi me acordar Eu tava com os anchados Nós tínhamos os anchados ali E tal E parece que o compositor Não tem trem mais louco Do que o compositor Parece que ele assim Quando surge a coisa no momento Ele tem que E a Fátima Ó eu tenho umas músicas Mas eu tento te mostrar uma música Que ela é Eu lembro Sério Que eu lembrei De vocês e tal E foi mostrar a música pra gente Ela mudou um áudio Nós chorando Da Hoje Não É Nosso Dia Da música Hoje Não É Nosso Dia Diz que sentiu emocionado De vocês cantando? A gente cantando Canta E falando de Hoje Não É Nosso Dia Foi a música que Essa música é a composição dela ou não? É É né É porque Eu tenho ali umas composições Na época do Felipe É Felipe Falcão Que no caso O Felipe É o ex-marido dela E muito Parceiro de composição ali né O filho também Felipe A Valéria né Sim Inclusive você não vai Fazer ela Que tom que vocês fazem? Fala Igual você fez lá no Instagram Fazer aí Pode fazer A gente vai fazer mais lentinho né Procure conter seus impulsos Não dê na cara Tanto assim Há muita gente por perto E alguém pode notar O seu desejo por mim Procure ser mais discreta Mantendo a distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber Que entre eu e você Existe o amor atente Deixe que a hora marcada Nos põe na estrada Do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Desface seus olhos Vivendo esse amor tão gostoso Por telepatia Hoje não é o nosso dia 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 Ela mandou um ótimo pra vocês chorando Porque eu ouvi vocês cantar Sim Claudio, você vai mostrar logo? Não pode? Eu dei uma mensagem da minha mãe Agradece o meu fato Ela não vai mandar mais música pra nós A gente tá aproveitando o momento aqui Pra te mandar um abraço E que a gente te admira demais Demais da conta Prepara a galinha É galinha que não caba mais Vai ter que precisar de uma granja Granja não, porque é caipira Meu Deus Eu não quero saber E ali a pedura é de filho criado Então essa vai entrar no próximo projeto Na verdade ela já tá numa pedida de milhões Qual que é? Não, do Ah É Pato Fofo que chama? Não dá música Pato Fofo Que fala do lobo Fala do lobo Aí Olha o Ministério Olha o Ministério Como é que é Você já sabe ela? Cara, eu vou só A gente vai desculpando qualquer coisa A gente não sabe ela direito Quando estou apaixonado Coração me leva pra onde ele vai Calma aí Pensamento e sai Com os pés sobre o chinelo Um nis amarelo e um desejo solto Se te ganhar eu não posso Fica sem você nem morto Se te ganhar eu não posso Fica sem você nem morto Seu amor é um lobo E voando em meu peito É um ninho fora do leito É um poço de solidão Seu amor é um pé de calda Procura Sua presença me cura É dor que tira com a mão Seu amor é um pato fofo nadando Num largo que vai secando Olha aqui e não te vê Com você eu conto estrelas com o dedo Faço anoitecer mais cedo Eu só não faço chover Agora entendi Do papo fofo ali Caramba A gente vai até Alinhar a segunda Se treina ela Primeira vez que você se aguenta nela Até o nome da música é boa É bom E no caso ela mandou pra vocês Sem a segunda? Você criou a segunda aí? Sim, sim Sem a segunda Você criou Sem a segunda Na verdade eu nunca mexi nada Com a segunda em cima dela Que foi totalmente aleatório Ah, foi Tá Primeira vez que temos que andar ela aqui Nem que eu não tinha ouvido Nem? Só pra você ter ideia Ah é? Porque a gente tava só ouvindo ela Só ouvindo ela Ah, tá Agora é recente Bem recente mesmo Caramba Eu nem sabia que o Claudio Cantava essas partes Que ele cantou aqui Sério A gente não é louco Cara, muito boa essa música Falando do dueto de vocês aí Você falou da segunda voz ali Que você ouviu a sua mãe no começo lá Mas a hora que vocês decidem fazer a dupla mesmo assim Automaticamente você foi cantando em segunda lá Ele já cantava em primeira Tipo assim Ah, é assim mesmo? Teve alguma coisa de discussão? Não Quem vai fazer a primeira e quem vai fazer a segunda? Não Não, não Eu acho que eu já entrei Tipo, segunda voz É tanto que ele não gosta muito de ver a primeira É tanto que eu não canto a primeira voz Mas, tipo assim Você vê o que acaba correndo em primeira? Então Nos tons que ele faz primeiro Você também faz ou não? Eu não Assim Eu Cara É engraçado de ver Ele faz É engraçado de ver Porque assim Você já percebeu que tem Eu acho Tem alguns tons Que ele canta em primeira Que a música ali Tipo, eu estou fazendo a segunda Bem mais alta que a primeira Isso Lá em cima Jogando as tensinhas Porém Tem Eu acho que o costume de fazer segunda voz E tal É Talvez ali em primeira voz Às vezes parece que dá Um Né Não Acho que é o costume de fazer segunda voz Aquela coisa de você estar Colocando É inseguro quase, né Tipo, você quer falar isso? É, não Eu acho que é a questão Tipo assim Você está acostumado a fazer segunda Porque a sua voz Ela fica sempre um pouquinho mais para trás Né Não é aquela voz que aparece Que tem que ser aquela voz imponente Ali da dupla mesmo Então você está acostumado a fazer Um pouquinho mais escondida Aí quando você vai fazer em primeira Parece que você não tem aquela Aquela negócio de chegar chegando Assim ou não É Não, eu acho que Nem é isso Porque assim A gente tem Tem A gente tem isso De querer deixar a segunda Muito evidente Evidente A gente Eu falo com Tanto é que você vê que nos vídeos Geralmente eu estou na frente É por causa da posição Que você estava comentando E aí Geralmente eu estou na frente ali e tal E cara Eu não sei explicar E segunda voz Sem a primeira você faz? Cara Eu acho que sim Já tentou fazer? É Eu acho que tentou Não, porque no caso Uma música dessa é fácil Tipo assim Mas aquelas que é mais desenhada Para a gente Eu acho que isso aí Aqui Humildemente falando Espero que vocês entendam Para mim não é Tem gente que diz Que isso aí Para mim Que é uma dificuldade Não, não é Tem gente que diz Caralho Fez segunda lista Em primeira Para mim isso é É normal É normal Eu acho Eu nunca Tipo parei para pensar Será ser possível Acho que Para mim é normal Também Sei lá Será que dá para fazer uma? Qual que é a música? Não sei se que manda Não, você que Essa aí mesmo É Fala uma música aí Sei lá É Mandorinha machucada? Tá falando Tá? Vamos Não, ele está fazendo A segunda sem a primeira Ah tá A gente vai cantar E quando for para entrar a segunda Ele sai e fica só É Isso, pode ser Ou faz uma frase Só a segunda Depois da frase Outra vez Ela buscou Você toca essa música? Não, pega o Leandro Pega o Leandro Leandro o que? Pega o Leandro Que honra, Leandro Moço do céu Outra vez Ela buscou o meu abraço Encontrou em meus braços Forças para sobreviver Outra vez Eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio Seu abrigo Sua forma Para esquecer Ela estava Tão carente de carinho Foi chegando de macio E abriu seu coração Ela estava Infeliz E magoada Feito fera Machucada Esquecida Na visão Ela estava Infeliz E magoada Feito fera Machucada Procurando Salvação Dei a ela Minha vida Foi afeto Foi saída Foi amante Foi amigo Ela fez isso comigo Foi embora Sem razão Bateu asas E Na saudade Me deixou Hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Procurando salvação Essa aqui é Aquela Ixi Essa aqui A arora do mundo A arora do mundo Nossa essa é bonita Quem teve os amores Que tive na vida É gente entendida Na magra e na dor Quem sabe por certo Que um doce carinho Às vezes espinhos Em forma de flor Estamos sofrendo Aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Da mente saudosa Na vida gostosa Do interior É demais, cara A harmonia Nossa Loucura É muito bom Fazer, vai Usei o cenário Chapados e céus Pro lado das céus De Minas Gerais Ficamos floridos E belos cenários Ouvindo os canários Dos macabais Fumaça distante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando espirais Vi tudo que amo Na trânsula Tem que sair do violão Mas minha saudade Ainda era mais Mas minha saudade Ainda era mais Mas minha saudade Ainda era mais Mas minha saudade Mas minha saudade Ainda era mais Cara, ainda não Essas músicas assim Tem gente que não Que não consegue realmente Fitar a segunda Sem a primeira Às vezes consegue Nessas mais padrãozonas Tipo, você pega Igual o O André Andrade Tem o Parada Dura Não Eu digo até mais fácil É Ah, Estrela de Ouro Que a segunda voz Ela caminha bem quase Junto com a primeira Essas é um pouco mais Assim Igual aquela Também do Poeira Alvino E o Dório Sampaio É Christian Ralf Como é fácil Como é que é? Igual aquela do Teodoro Sampaio também Ela tem uma segunda Assim bem É Agora essas Por exemplo Que no caso Tem muita modulação Tanto de harmonia Quanto de desenho E tem pessoas Que já não conseguem Outra também Que eu acho difícil Ela tem uma Aparecida um pouco Difícil de fazer Além da Yolanda A música É Aquela ré Como é que é? Ré maior Cheiro de ré Hã? Com ré Você ainda nem me disse Porque tudo terminou Admito Nada fez Então errar Eu não sei tocar Ela conhece Eu te amei Essa pode De ser segura Se você pensar um pouco E parar Pra refletir Não pode esquecer De mim Ah, tá ligado A relva As flores A água Detalhas O vento A brisa O frio Eu não vou Te esquecer Não vou Te esquecer É impossível Meu amor Lindo demais Eu acho Uma das mais lindas Do que o Chitão E Charapeito Charapeito É só menor Você faz? Qual é o só menor? Só menor é o original O original Faço o menor Meio tãozinho abaixo E você faz Vamos ver aí Onde é que é O caminho Olho na janela Olho na janela A minha frente E junto Com a chuva Chora a falta De você Não vai adiantar Dizer Que não te quero Você é minha luz O meu céu O meu ser Em alguns momentos De incerteza Olhe nos meus olhos E você vai ver Refletindo neles Nossos momentos lindos Vale a pena crer Nesse grande amor Chorapeito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chorapeito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar Em você Estilão de vocês Mesmo, cara Muito bom Tinha notado As músicas que vocês Cantarem mais aqui Tem uma das é rica Eu gostei demais Memória esquecida Você acha que está No projeto também Não está? É maior Não, não tem A harmonia na cabeça Faz junto aí Que eu vou acompanhando A gente trabalha com a roupa O resto é lindo O resto é lindo? Não fica pro trato Pra ajudar mais Eu vou pro trato Pra mim Que não sei Tapa pro trato Ai que vontade de ouvir de novo Moda sertaneja Que hoje não se faz Parece até que a sensibilidade Que ficou na saudade Não existe mais Me dói saber Que alguns artistas Que alcançaram Sucesso na vida Usaram tanto o sertão Como história Hoje na memória E foi esquecida Ai que vontade de ouvir agora O som da viola No pacote bom Lindas varanhas Que a gente até viu O som da magia No pacote bom Cadê o tal cantador de verdade Com simplicidade Alma e coração Apaixonado pela natureza Cantava a beleza Desse meu Ser tão Quando precisaste de mim Te dei apoio e guarida Te entreguei De corpo e alma Eu juraste ser minha querida Fumamos no mesmo cigarro Bebemos no mesmo copo Comemos no mesmo prato Dormimos na mesma cama Te fiz farmosa e bonita E ainda comenta Se ainda me ama A outra que vocês cantaram ali A outra que vocês cantaram ali Que é a memória esquecida Se eu não me engano É a composição do próprio Zé Rico mesmo Acho que o Campanaro Campanaro que é violonista Esse Campanaro Eu estou ligado No Campanaro você não está falando Não é o Zé Rico não É do Zé Rico? Ele é do Zé Rico Você faz homem Dele? Lá menor? Então o que vocês fazem? Não sei Faz em lá menor Você começou a ser termina E deixou mal acostumado As paradinhas Faz aí Eu acho Eu acho que é o da música mesmo Eu acho que não Vamos para o Vida das Duvidas Tá vendo só daí? Não sei se ela vai jogar Ah, é outro? Acho que é isso Homem Por favor Ouçam minha canção Que eu fiz com a alma e o coração Para exemplo de todos nós Homem Não façam como eu fiz Seja como hoje sou Não se entregue de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Não façam como eu fiz Seja como hoje sou Não se entregue de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Se tem uma marca no rosto Estou em minha mente muito mais Amar como eu amei Nesse mundo nunca mais Amar como eu amei Nesse mundo nunca mais Amar como eu amei Ah, é outro? Olha, mas eu acho interessante a segunda voz dessa música, hein? Não façam como eu fiz Não A tendência é todo mundo querer subir, né? Sim Seja como hoje sou Não se entregue de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Essa parte, né? Não faça como eu fiz É, né? Tipo a sétima É a sétima da quarta, né? A sétima da quarta E aí é meio que Que todo mundo vai meio que querendo lá, né? Não faça como eu fiz Ao invés de cantar essa Canta essa Mas essa é mais bonita, né? É, eu acho que Deixa mais enquadradozinho ali, né? Deixa Não sei se é impressão minha Quer ver? Faz de novo aí Não faça Não faça É só essa parte Não faça como eu fiz É Que bonito, né? Durval faz muito isso aí É Milionário também, né? Milionário, nossa O Durval também gosta de fazer muito isso aí Vale mais Cara Vocês tiveram um encontro ali com Guilherme Santiago Com Henrique Juliano Cara, como é que foi isso aí? Cara Guilherme Santiago São lentes também, né? Henrique Juliano Lendas também Os caras são tudo O que acontece? A gente sempre foi fã deles Primeira mão E O Guilherme Santiago O O Giló Giló? É Giló Ele chamou o Guilherme Giló Ele 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 falou assim Cara Ele começou a curtir a gente no Instagram E daí Ele Ele Gostou E ele Pessoalmente lá Ele falou pra gente que O sonho dele é A gente ter que tocar no ano No aniversário dele Queria ver a gente cantando do jeitinho Que nós cantamos ali no Instagram E contratou a gente acústico Eu acho que A gente não sabia, né? É Eu não sabia disso Eles contrataram E ficou assim Não sei Quem contratou lá Com o escritório Falou Ah, não sei qual que é o artista É Nível nacional E tal E aí Também não falaram Se era dupla Ou não, né? E aí Falaram com um mês antes, Douglas Foi isso? Aí, rapaz Uma semana Uma semana, né? Quando falaram que Que era eles A gente ficou feliz demais Porque assim A gente curtiu o Guilherme A gente curte, né? O Guilherme Santiago Mas começou a curtir ali Eles cantando no Vila Mix Então Eu acho que Um dos motivos São os caras que cantam macio, né? Agradável Eu e o Claudio É muito apaixonado Nos timbres Agradável de ouvir Você está até um Para não dizer que é só O pessoal aí Que está com mais tempo Na estrada Até o Felipe Rodrigo Ah, é É Dindar a tuba Aí pertinho Rapaz Eles têm O Felipe Rodrigo Eles têm O primeira voz ali, né? Ele tem um timbre mais Mas e o Henrique Juliano O que acontece? Falando do Guilherme Santiago Que E o Henrique Juliano A gente também já Sempre ficou sabendo lá Nos Como é que fala? Antes de entrar um pouco Nos bastidores Nos bastidores Que Eles eram fãs da gente também Ah, é? O Juliano O Henrique também Os dois lá E Cara E a vontade que eu tinha Vim de ver esses homos A gente é fã deles também Porque É Aí Rolou um dia A gente estava tocando em Paracatu Minas Gerais Certo E Fidelis Falou Mandou mensagem pra gente Fidelis Não Um beijo Ah, o Fidelis É uma lenda, né? O papai do Goiás Ele Cara Ele Falou assim Os meninos Vocês estão aonde? Eu falei Mãe, vocês estão em Paracatu Minas Gerais Vocês são Chega em Brasília Que horas? Falei Umas Seis e meia Sete horas Estamos por aí Ah, vai ter um Um negócio lá no Juliano Juliano E Ele é muito fã de vocês E tal Se vocês quiserem Eu falei Moço, se quiser Se quiser Nós vamos Até de jumento Nós vamos E aí A gente já estava com a passagem Comprada já pra Brasília Isso E aí Chega lá Tive que cancelar a passagem E aí A gente foi Foi lá Meio Rapaz Os caras são Os caras são Os seres humanos Os caras Eu ouvi falar muito Bem deles O pessoal do bastidor Eles são muito unidos Um com o outro Um carinho enorme E por incrível que pareça Tudo isso que aconteceu Com o Guilherme Santiago Você acredita, William Que um dia Isso já foi sonhado Que aconteceu com o Henrique Juliano Henrique Juliano Gustavo Lima Tanto é que o Claudio O Claudio não aguentou Ih, se emocionou mesmo lá A gente cantando Com o Guilherme Santiago Porque a gente já sonhou Com isso já Porque a gente Eu e o Claudio Eu sonhava num dia Chegava nele Eu também sonhei E sentar de manhã E sentar de manhã Para contar o que a gente sonhou Principalmente quando é relacionado A artistas Que foi A gente sonhou O Eduardo Costa Seguindo a gente E tal E cara E a gente E a gente se arrependeu De não ter chamado Alguém para Porque a gente Muito natural A gente sentou Para conversar isso Falar de um sonho Que a gente teve E a gente contou isso Também para o Henrique Juliano Falei Cara, a gente sonhou Com tudo isso aqui Verdade Sério Sério mesmo E aí eu fiquei Claudio Como a gente Não chamou alguém Para Porque a gente sonhou Contar o que Contou um para o outro Mas a gente nunca sabia Será que isso Vai acontecer mesmo E a gente sonhou E ficou conversando Com o outro Claudio Eu sonhei com isso E aquilo Olha o sonho Eu sonhando Olha o sonho Que dá Ave Maria Eu Lá em casa Lá no rancho O pessoal vai achar Que ele está com marketing Para fazer isso Não é marketing Estou sendo realista Eu sonhando Que o Henrique Juliano Com amizade Que nós lá em casa Eu falei Aqui em casa Os homens aqui em casa Está estranho E a gente contou isso Para eles E o Claudio contou Que E nesse sonho Que ele me encontrou Lembro perfeitamente Que Fala Cara eu sonhei Que A gente abraçar A gente deu um abraço neles E tal Eles estavam ouvindo a gente E a gente estava lá Na chácara do Henrique Né A pé da fazenda E E daí contamos Para o Henrique Juliano Que eu sei sonhado O cara Todo arrepiado E falou assim E o Henrique falou assim Ah então vamos Vamos realizar esse sonho Vamos abraçar então E abraçou Deu um abraço neles lá Rapaz Deus é muito bom E acaba que se torna Uma amizade Né Sim Acaba se torna Uma amizade Né Cara Vocês tiveram esse sonho Sonho de verdade E também sonho Realmente de você imaginar E conhecer O que vocês imaginam Mais ou menos Tipo daqui 10 anos O que pode acontecer Porque vocês já sabem Que aconteceu muita coisa Até aqui Mas o que vocês pensam O que vocês imaginam Que daqui 10 anos Pode estar acontecendo Com vocês Rapaz A gente não imagina Mas uma certeza É que deu uma do sonho Uma certeza A gente vai dar para você O dia que a gente sonhar Alguma coisa relacionada A gente vai fazer questão De te ligar de manhã Para falar Ô Willa Aconteceu isso Nota aí Agora nós vamos começar A trabalhar com provas É o que que acontece Mas as mensagens Que a gente recebe No nosso Instagram Nas redes sociais Eu até já printei Falei assim Falei assim Matheus vou printar isso aqui Pra você ter ideia Não é só um Nem dois É muita gente Vocês sabem Que vocês são famosos E a humildade de vocês Para vocês Vocês não são Mas vocês são famosos Tipo assim Que a gente não tem a noção Do quanto que a gente é Por conta da nossa Segundo o pessoal Da nossa simplicidade Sei lá E Você lembra de um caso Do cara que mandou Um print lá De quando ele mandou Para a Marília Sim Véi Eu lembro O Claudio contou essa história Que eu lembrei dele Olha que engraçado Teve um cara Que chamou Não sei qual que é o nome dele Ele vê isso aqui Ele vai se manifestar Lá no Instagram Ele falou assim Vou falar um negócio Para vocês Que com vocês hoje São segundo Artista Os segundos artistas Que a gente Que eu estou falando isso A primeira pessoa Que eu falei isso Que iria ser muito grande Falei antes da fama Foi a Marília Mendonça Na época não tinha Instagram Tinha Twitter E eu vou te mostrar o print Realmente ele mostrou O print lá Ele mandou um print para nós E depois dela Vocês são os únicos artistas Que eu falei isso Cara Fiquei arrepiado Aí a gente recebe mensagem Também assim O pessoal Comenta bastante Daqui Tanto tempo Vocês vão ter um legado Igual o Zezé de Camargo Sim Assim A gente A gente não está A gente está falando O que acontece As pessoas falam Deus abençoe Deus ouça Que isso aconteça Rapaziada Chegando no final Eu quero agradecer vocês Por aceitar o convite Não sei se vocês estavam Aqui mais ou menos perto Mas não é tão perto Assim também Mas disponibilizar um tempo De estar aqui comigo Aqui no podcast Obrigado mesmo de coração Deus abençoe Muito sucesso para vocês A gente que agradece Vocês alcançam O objetivo de vocês A gente agradece você Desculpa por alguma coisa Imagina As bobases falaram A gente só está esperando A oportunidade De chamar nós Está demorando demais O Douglas não vai deixar Eu mentir Eu Né Douglas A gente mandava Volta e meia Quando a gente conversava Lá com ele A gente falava assim Cara A entrevista lá no Ilha Segundeiro É É muito É muito importante Para a gente E tal Estar lá Porque o Ilha O Ilha está No nicho aí Do canto E tal Tudo mais A gente se honra demais De estar aqui Eu falei Eu falei Cláudio Com certeza Com certeza E aí eu falei Para o Cláudio Não Cláudio A gente tem que Tem que fazer questão De ir lá no Ilha Porque Cara É alguma coisa assim Que Eu e o Cláudio Tenho essa loucura De a gente sentir Muita energia Da outra pessoa Algo assim A pessoa que A pessoa que é Que a gente faz Muita questão Que tem alguma coisa Que a gente não sabe explicar Mas tem alguma coisa Que E aí eu falei Cláudio A gente tem que participar Eu sinto que daqui Três minutos Você vai me oferecer Um café Nossa Tem como você Pressentir Que eu vou ganhar Na Mega Sena ou não? E aí Eu falei Cláudio Vai ser muito importante Para a gente estar lá De muito aprendizado Assim como foi E está sendo E a gente Que agradece Pela oportunidade Que você Nos concedeu Né Cláudio E a gente está feliz demais E vamos encerrar com música Barreirito 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 Pega o violão Toca para nós Não Toca aí junto Não Pega o violão Você está deixando nós Mal acostumados Qual que é? Vamos fazer aquela Que a gente fez No DVD lá Qual que é? A desumilde Vamos Deixa eu ver aqui Aí pronto Mas você vai tocar Qual que é? A cadeira amiga Esse meu corpo Que vocês verem Perambulado É minha sombra Que hoje vale Menos que nada Vivo por fora Morto por dentro Sou um retalho Até as maldeiras Quem não bebe Dá o jeito de beber, né? Junto a uma estrada Aquela ingrata Usou meu corpo O quanto pode O meu dinheiro Minha saúde E a mocidade E o cansaço Gelou minha vida E abandonou-me Sem perguntar Se eu viveria Só de saudade Morto por dentro Vivo por fora Uma fumaça Que eu sou agora Pois quem me vê Hoje ignora O homem forte Que eu fui outrora Cadeira amiga Se você não existisse Seria muito mais triste Esse meu longo caminho Te agradeço Contra a minha vontade Porque na realidade Eu queria andar sozinho Essa é boa também Esse é Cláudio Matheus do Willis Segundeiro Raiz Olha demais gente Até uma próxima Tchau 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 Tchau